Quer saber quais são os segredos que um bom aquarelista usa nas suas pinturas em aquarela? Nesse vídeo eu vou falar sobre 7 segredos táticos que os grandes aquarelistas usam por trás das pinturas em aquarela. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero muito que estejam bem. Antes de começarmos já deixa o like aqui pra mim, se inscreva no canal que não foi inscrito e ative as notificações pra não perder nada por aqui. Primeiro segredo é saber quando pintar e quando parar. Um bom aparelista sabe qual é o comportamento da água em cada situação e tira aproveito disso. No entanto, quando estamos fazendo uma pintura tendemos a usar muita pouca água, talvez pelo medo de que não a controlamos e tememos que as cores se dispersem rapidamente e isso acaba nos assustando. Usar pouca água faz com que a tinta seque rapidamente, então temos que ser ágil nesse momento, pois quando o papel começa a absorver a água, o pigmento começa a se fixar no papel. Aprender a controlar a água leva um pouquinho mais de tempo, então por isso é melhor optar pela opção de usar mais água quando se começa a aprender aquarela. De início vai parecer estranho porque a tinta ganha mais liberdade sobre a água, no entanto podemos trabalhar nossa mente que as primeiras camadas mais diluídas nos dão mais confiança, podendo sempre adicionar mais definição gradualmente em demãos mais secas. A dica que eu dou é resolver a pintura em poucas pinceladas e não ficar pincelando muitas vezes na mesma área. É nesse momento que devemos perceber quando devemos continuar e quando devemos parar. Segundo segredo dos aquarelistas é o papel. O papel é seu grande aliado, por isso é fundamental conhecer os aspectos que o papel possui. Alguns permitirão que faça coisas que com outros não seria possível. Cada tipo de papel irá entregar uma experiência diferente de acordo com seus aspectos. Sem falar que com isso cada um tende a se comportar de maneira diferente também. Existem diversos deles para se trabalhar aquarela, múltiplas linhas e tipos de papéis para cada nível do aquarelista. De modo geral, podemos escolher cor do papel, textura, gramatura e composição. Não precisamos pensar que escolher o melhor papel para aquarela seja uma despesa. Podemos pensar que seja um investimento que nos ajuda a passar por um processo de aprendizado mais leve com a técnica. Afinal, na aquarela usamos bastante água, então quanto mais resistente o papel for, melhora a nossa experiência. Por outro lado, ganhar experiência com papéis mais acessíveis é um ponto positivo para muitos aspectos e para a nossa evolução. O fato de serem mais acessíveis não faz deles um péssimo material. Mas a verdade é que na maioria dos casos podemos nos sentir limitados em relação ao comportamento deles entre as técnicas que queremos trabalhar. A dica é usar papéis mais resistentes à água para pinturas mais aguadas. E se optar a trabalhar com papéis de menor resistência à água, pode usar truques para manter o papel alinhado, prendê-lo com grampos ou fita adesiva. Outra opção, porém não a mais barata, é adquirir um bloco de folhas onde o papel venha colado dos dois lados para manter a folha presa. O terceiro segredo dos aquarelistas é como eles lidam com seus pincéis. Na maioria dos problemas relacionados à expressividade na hora de pintar com aquarela, surgem porque usamos os pincéis sempre da mesma forma e não aproveitamos as características que cada um possui. Vou pegar esse kit de 24 pincéis de lá da loja Sambrasa para fazer algumas demonstrações para vocês. Esses pincéis são próprios para se trabalhar com aquarela e possuem cerdas bem macias, facilitando o carregamento da água e a absorção também. Eu vou deixar o link do site deles aqui na descrição para quem tiver interesse, pois também sempre me perguntam sobre os materiais que eu uso. Então vamos lá, existem alguns fatores que podemos prestar atenção no momento de usar os pincéis para tirar melhor aproveito das técnicas. Primeiro, como segurar o pincel. Segundo, posição ou eixo do pincel sobre o papel. Terceiro, força aplicada no pincel, pressão que colocamos na mão. Quarto, velocidade das pinceladas. Quinto, quantidade de água carregada no pincel. Sexto, como pegamos o pigmento com o pincel. Para conseguir dominar todas essas técnicas, eu indico praticar cada uma delas separadamente para obter melhores resultados e ir aplicando aos poucos nas pinturas de fato. O quarto segredo é usar a lei da gravidade ao nosso favor. Creio que já tenham visto alguns artistas usando um apoio inclinado para a pintura, porém ainda não tenha tentado por algum motivo ou medo de trabalhar com aquarela desse modo. Então bora deixar esse medo de lado. E agora vamos saber como e por que usar a lei da gravidade e ao nosso favor. O objetivo desse truque é simples. Além de conseguirmos efeitos diferentes na pintura, vamos ver como a gravidade se torna a nossa aliada, fazendo com que o pigmento caia na direção que desejamos para obter um resultado mais preciso. Para praticar, vamos fazer um exercício preenchendo um plano com uma cor, começando de cima, deixando a gravidade ajudar a mover o pigmento para baixo. Em seguida, faremos o oposto para testar o grau de dificuldade e analisar o resultado final. Para finalizar, pintamos com a folha sem inclinação para observarmos os efeitos e a uniformidade da tinta, comparando os três testes para saber qual a melhor experiência nesse aspecto. O quinto segredo dos aquarelistas é saber como corrigir a aquarela. Pode parecer estranho, mas sim, é possível se corrigir uma pintura em aquarela. É algo meio chato de se fazer, mas é possível. Existem alguns modos para se fazer isso. Um deles é a guache, para corrigir algumas imperfeições, ou até mesmo a própria aquarela branca, porém sem diluição em água. Outro modo que é mais comum e podemos unir com a primeira opção, é usar a própria água para apagar ou suavizar alguma área indesejada da pintura. Após isso, podemos vir com uma nova camada. Traçar um plano de trabalho. Outro segredo sobre a aquarela, que é uma ideia muito difundida, de que a aquarela, ou mesmo o aquarelista, trabalha de forma totalmente espontânea e sem nenhum planejamento. A aquarela é sim um elemento um tanto aleatório, porém os aquarelistas estão atentos o tempo todo ao que vão fazer. Mesmo que pensamos que os aquarelistas improvisam, todos trabalham com um plano em mente, sabendo quais partes pintarão primeiro e quais serão pintadas depois. A quantidade de água necessária para cada camada, cores que irão usar, composição, luz e sombra, diversos exercícios que falamos nos vídeos anteriores. A aquarela vai trazer algum grau de improvisação, que é típico da técnica, sim, é claro, mas dificilmente chegaremos a uma conclusão se não soubermos o que queremos obter. A dica é esboçar a mesma pintura várias vezes, usando uma estratégia diferente a cada vez. Escreva em um papel, se achar melhor, o processo que irá seguir para manter um foco e dessa maneira irá gravar em seu cérebro qual é a melhor estratégia a se trabalhar em suas pinturas em aquarela e obter o resultado desejado. Sétimo segredo dos aquarelistas é algo que temos que trabalhar com o tempo, na prática e na nossa mente. Confiar no processo e aprender com ele, não apenas com os erros, mas como um todo. Trazer leveza para o nosso aprendizado, absorvendo o que funciona melhor para a gente, ajustando o nosso molde de trabalho e colocando em prática como resolver aquilo que temos mais dificuldade. Caso esteja fazendo uma pintura em aquarela e por algum motivo esteja desanimado com o processo, dê um tempo, uma pausa que seja, pode até mesmo iniciar uma outra pintura, mas depois volte nessa anterior e finalize para conseguir tirar melhores conclusões. Pode até anotar, se quiser, o que gostaria de ter feito melhor para aplicar na próxima pintura. Agora tem que colocar em prática. Pessoal, espero muito ter ajudado, que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês já estavam praticando algumas dessas dicas que eu mencionei aqui. E é isso, um super beijo e até o próximo vídeo.